Olá amigos, vou compartilhar com vocês agora uma modificação de mapa que é o teleférico de GTA V para GTA San Andreas uma conversão trazida pelo N437 que ele compartilhou, eu fiquei de trazer para o canal então vou trazer agora para vocês que procuram novas modificações de GTA V você pode estar adicionando diretamente no modeloado que ele vai carregar automaticamente então temos aqui uma base do teleférico em construção temos aqui uma rampa que você pode dar seus pulos de bicicleta ou de moto de carro aqui os jumps aqui neste local ele adicionou uma adaptação aqui ó, a placa né, do Monte Chilliard aqui ó, Los Santos, bacaninha, marcando ali ó grande senhora, deserto, rota 86, rota então tudo aqui ó, a mesma mesma modificação que tem lá no GTA V ele trouxe para cá tá básico, muito básico esta modificação, mas para quem quer ter o Monte Chilliard diferente também ó tá aí na descrição o link de download direto do GTA Inside tá e para aí aqui ó, tem aqui o... pode descer por aqui mesmo opa, pula, pula, vamos lá, pula, ae e olha só, tá muito bem retexturizado né, olha todas as texturizações de GTA V são muito boas né, nem se compara com as de San Andreas, olha, tá perfeito né, só não é funcional ainda né, teleférico aqui, mas tá bem legal aqui a ideia, eu não tô lembrado de ter compartilhado já isso, mas tá aí ó, como já tô trazendo mapas e mapas que eu faz tempo que eu fiquei de compartilhar essa daqui é uma boa versão tá, ó, estrutura, eu gostaria de saber se é possível fazer esse teleférico funcional né, lá pra baixo, colocar um outro desse lá pra baixo, estilo a roda gigante lá do... que eu já compartilhei lá da praia de Santa Maria, de GTA V, que ela fica girando sozinha, será que dá pra fazer algo parecido aqui, nem que seja só pra enganar, ia ser muito top colocar outro desse aqui lá embaixo do mapa né, como se fosse a subida e a descida, e é isso aí galera, beleza então, um teleférico aí, no monte Tiliad de GTA V para o seu GTA San Andreas, beleza então, então fui!